Qual foi o seu personagem que mais te apresentou as sombras e você descobriu que também tem elas? Ah, sempre um pouquinho de cada uma, né? A Juma, eu descobri um lado muito inocente meu, que a Cristiana, apesar de ser mãe de uma criança de dois anos e sete meses e tal, tinha uma cabeça muito de menina, assim, sabe? Então, com a Juma, eu me identifiquei muito nesse sentido. Com a Selena, eu acho que a força que a Cristiana tinha, mas não conseguia demonstrar, não conseguia colocar no seu dia a dia. A Tatiana, que foi de 4x4 em 94, 93, 94, que foi aquela insegurazinha, feinha, que se torna uma mulher linda, com mais segurança. Aquilo era a Cristiana um pouco também, entendeu? Então, todas elas me ensinaram alguma coisa. Eu acho que a única que não me ensinou, no sentido pessoal, mas me ensinou na vida, foi a Aracy, que foi aquela presidiária, não sei se você lembra. Nossa, gente, vocês viram, vocês lembram dessa personagem? Era a Krika num protótipo visual que eu nunca vi, com as tranças, né? Ah lá, e ela, ah lá, ah lá. Que coisa, que força, eu lembro que eu vi pouco, mas do que eu vi, foi muito surpreendente. Que coisa, agora você tá me dizendo que ela não te... Deixa eu entender melhor, o que é que ela te apresentou e não te apresentou, que eu não entendi direito? Eu, pessoalmente, não tinha nada a ver com ela, mas eu, pra conhecer a Aracy, que eu conheci várias Aracis, eu fiquei um ano e meio visitando cadeias femininas, entendeu? Eu visitei três unidades de Bangu, femininas, e uma lá em Florianópolis. Exatamente pra pesquisar a personalidade dessas mulheres, que nem ela, que era violenta, homossexual, ela era traficante, ela tinha um comportamento muito pesado. E eu escutei várias mulheres pra poder compor, porque o Gilberto Braga, ele colocou a sinopse, era três, quatro linhas. Eu falei, eu vou fazer essa personagem virar uma grande personagem. E foi uma participação de três meses só que me rendeu indicação a prêmio, como melhor atriz coadjuvante. Então, assim, eu não entro pra perder. E eu, quando vou, eu vou pra ir, pra me colocar até as últimas consequências. E com ela eu aprendi muito. Aprendi as porradas da vida, tudo, entendeu? Muito legal.